Veículo destruído, vítimas com ferimentos graves ou até mesmo fatais e um animal morto estendido na pista Em um acidente deste tipo, algumas vítimas têm sorte e conseguem escapar ilesas Uma cena que infelizmente ainda se repete nas estradas Os animais soltos nas rodovias representam um perigo para os motoristas Na maioria das vezes, os motoristas não conseguem desviar ou parar a tempo de evitar a colisão com o animal Eles costumam surgir de repente, têm movimentos imprevisíveis e quase sempre estão acompanhados de outros animais A polícia militar rodoviária alerta os condutores sobre este perigo E pede a conscientização dos proprietários para que eles mantenham as propriedades devidamente cercadas Para que os animais fiquem bem guardados Principalmente aos proprietários que residem próximos das nossas rodovias Que evitem deixar animais transitar na pista Uma vez que tem ocasionado muito acidente e o acidente pode ser até fatais A gente está orientado, procura esses proprietários, a gente fazer contato com eles Reforçarem as cercas, não abandoná-los mais na pista A orientação e os condutores de veículos que ao trafegar principalmente pela rodovia 329 Pela 425, só lugares que tem maior incidência de animais na pista Que trafegam com segurança principalmente no período noturno Com atenção e evitando assim, chocar-se enquanto animal E que tem causado muitos acidentes em nossa rodovia De acordo com dados registrados pela Polícia Militar Rodoviária Entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 Houve 24 acidentes com atropelamentos de animais Na área de atuação do 5º Pelotão de Meio Ambiente Trânsito de Caratinga Desses 24 acidentes, a gente teve 12 sem vítimas 11 com vítimas não fatais, só lesões E uma com vítima fatal Esse acidente foi na rodovia 425, aquela que é a MG 425 Que liga Caratinga a Vajaleg Onde um condutor da motocicleta Veio a chocar-se na traseira do animal E veio a óbito no local Então a gente tem que trabalhar também com trabalho preventivo Toda vez que a gente faz o planejamento da rodovia A gente procura orientar os proprietários Ou os animais que é solto na pista A gente tenta fazer esse recolhimento A gente esbarra, que são onde largar esses animais também Que a gente tem essa dificuldade Mas a gente procura, no mínimo, tirar um animal da pista Principalmente no período noturno E colocar a maior incidência de atropelamento de animais Em nossas rodovias Os acidentes provocados por animais na pista São um problema antigo e difícil de solucionar Pois raramente o proprietário é identificado Quando é possível identificá-lo Ele pode responder judicialmente A maioria das vezes a gente não consegue identificar o proprietário do animal Mas quando a gente consegue identificá-lo A gente insere os dados dele no registro de eventos de defesa social Que ocorrem essa A gente identifica Se a gente localizar no momento, a gente conduz E a responsabilidade do dano no veículo Ou a responsabilidade da lesão que a pessoa sofre A gente é imputada futuramente a essa pessoa Não, não existe multa para esse caso Mas é questão judicial mesmo É feita a ocorrência, é instaurado o inquérito na situação E ele vai responder pela lesão causada no condutor Ou no pedestre, algumas coisas similares Em casos de avistar animais soltos nas rodovias O recomendado é que o motorista tente reduzir a velocidade Evitar buzinar ou acender o farol alto Para não correr o risco de um animal se assustar E ir contra a direção do veículo Redobrar a atenção quando há placas Indicando a existência de animais na região E ao passar por um animal Sinalizar para os demais motoristas sobre o perigo Além de avisar a polícia É ligar de imediato para o 190 O 190 é o telefone da Polícia Militar Que abrange também a nossa Polícia Rodoviária Que é uma instituição, são juntas E 190 ou caso contrário Se for no horário, no período Que a gente não tem plantão aqui Mas no período noturno, diurno A gente pode ligar aqui no 3321 2295 Mas o telefone mais acessível ao público Seria o 190 para estar nos acionando aqui E aí